Todas colocadas, ordem para o larga, todo pronto para a partida. Coitada a partida para o George Heidel Stake, versão 2016. Thurmy Lose toma a primeira, Fort Seal aparece pelo centro, correndo em segundo. Presidente Statement, correndo em terceiro, Continto, correndo em quarto. Huckley Book corre em quinto, Winx na sexta colocação. Enquanto que Hapklapper correndo em sétima, última colocação para Kermadeck. Acelerou um pouquinho o treino, a vanguarda, dois corpos, Thurmy Lose. Ela mantém dois corpos de vantagem para a Fort Seal, correndo em segundo. Winx, lá por fora, melhorou para o terceiro. Presidente Statement corre em quarto, enquanto que Tinto em quinto. Huckley Book corre em sexto, Hapklapper em sétimo, Kermadeck corre em o oitavo. Elas já vão da primeira para a segunda metade da grande curva. Thurmy Lose ainda manda no par, sempre com dois corpos de vantagem para a Fort Seal, sempre correndo em segundo. Lá por fora, Winx corre em terceiro. Prazer Stenteman correndo em quarto. Tinto corre em quinto. Huckley Book em sexto, Hapklapper em sete. Kermadeck, o oitavo. Eles agora, com o torno na curva de chegada, entram pela reta final do George Hyder State. Versão 2016, Fort Seal pelo centro, dominou a situação. Enquanto que a Prazer Stenteman mais por dentro, Winx por fora vai com grande ação. Tomou a segunda, Winx veio tentar e tomou a primeira pela metade da reta. Então, Winx se tirou a cabeça, pescoço, sumiu o corpo de vantagem para Kermadeck por dentro. Tomando a segunda colocação. Enquanto que o Prazer Stenteman inteiro será o Fort Seal em quarto. Winx está firme, já não perde mais o totalizador. Cruzamos a faixa final. Primeiro Winx, segundo Kermadeck, Prazer Stenteman, Fort Seal. Hapklapper, Thurmy Lose, Tinto. Último, Huck Bullock.